Música Fala rapaziada, beleza? Bom dia, que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui no América do Série de Pixelmon 5.0.1, né? E bom galera, eu sei que muita gente já viu o vídeo que saiu hoje Porém mano, hoje, aquele vídeo mano, não sei, parece aquele vídeo que teve uma cumba, tá ligado? O YouTube falou, não, esse vídeo aqui não vai sair, ele não vai, ninguém vai ver ele, tá ligado? Então, eu simplesmente deletei aquele vídeo galera, e vou gravar outro vídeo pra vocês, entendeu? Eu fiquei muito chateado, então mano, eu peço todo mundo a colaboração de vocês aí embaixo com um like, beleza? E eu também tenho uma live hoje, porém mano, o YouTube tá foda hoje, tá foda, tá foda Não é choro nada, mas mano, fiquei bem chateado com isso Então mano, apoiem a série aí com o seu like, porque é muito importante, beleza? Bom, enquanto isso, enquanto eu tava aqui vendo esses negócios do vídeo e tudo mais Eu fiquei mais de duas horas pra fazer isso galera Reupei o vídeo mais de duas vezes, vi que muita gente viu Mas bom, o que aconteceu? Eu comecei a upar o meu Greninja, tá ligado? O meu Greninja Shine, e mano, eu vi que... Oh, Ghastly, eu quero você cara Eu quero você, eu quero você Errei, 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 aí, acertei Acertei, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ficou Ficou, beleza Vou capturar esses dois também aqui também, ó Vamos ver se eu tenho sorte de capturá-los aqui Vamos ver, acho que entrou, beleza Esse aqui também vai entrar? Beleza, ai, esse daqui quebrou Beleza, esse daqui vai entrar, cadê? Ah, achei que era um outro Ghastly Beleza, vai entrar também, filho? Beleza, capturamos todos E bom, no episódio que eu tava falando aqui pra vocês que eu deletei e tudo mais, velho Mano, a gente capturou isso daqui, ó A gente capturou isso daqui, ó Um As Elf, sim, velho, um As Elf Então eu tô pensando em deletá-lo, tá ligado? Eu vou deixar ele aqui Porque, mano, o vídeo não tá no ar, então, mano Muita gente não vai acreditar Mas muita gente chegou a ver o vídeo também Tipo, algumas pessoas viram o vídeo Então tem pessoas que viram que eu capturei realmente Mas o que eu vou fazer então, velho? Gente, mano, já que a gente... Eu deletei e tudo mais Muita gente não viu O que eu vou fazer? Eu vou voar pra lá No mesmo lugar onde eu capturei o outro As Elf, mano E vou ficar esperando spawnar esse maldito Eu acho, eu acho, né? E bom, enquanto isso eu vou treinar o meu Greninja, mano Porque eu quero transformar ele num Mega Greninja, velho Deixar ele muito forte Muito forte Muito forte, velho Porque muitas vezes vocês tão falando Wolf, usa o Greninja Shine, seu maldito Então eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar Então eu só tenho que achar onde que tá o meu... O meu negócio Opa Eu só tenho que achar onde que tá o meu XP Shared, mano Em qual Pokémon que tá, velho? Em qual Pokémon... Será que tá no Hunter? Ou será que tá nesse cara aqui? Mano, eu perdi o meu XP Shared? Sério isso? E aí? Ah, tá no Lucaro, tá no Lucaro, isso Nossa, eu achei que eu tinha perdido você, cara Nossa, eu já ia ficar muito bravo Eu ia ficar bravo comigo mesmo Tá, o que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr dois Cloths, porque eu gosto muito dele, mano Eu vou pôr muito... Eu gosto muito dele Então, beleza Vamos ali no centro do Pokémon Vamos relar os nossos Pokémons Porque meu Dragonheart tá paralisado também, né, mano? Porque eu tive uma luta muito acirrada E, mano, foi por aqui que eu capturei que ele é Zelf Então eu tô pensando em excluir ele, tá ligado? Sei lá, excluir ele e deixar ele de lado Porque, mano, muita gente não vai ver E eu não quero esse negócio de Ah, chitou, não sei o que, tá ligado? E, meu, o que eu falei no episódio passado também Que eu não coloquei no ar, galera? Bom, seguinte Eu tô pensando em colocar alguns treinadores Como assim, treinadores? Eu vou colocar... Oh, tem um Move Realiner aqui Eu que, mano? Sorte que todos os meus Pokémon estão com os ataques normais já Porque tinha outro Move Realiner Não, vem aqui Eu vou te prender, cara Eu vou te prender Tá maluco? Tá doidão? Tá loucão de pão de queijo? Tá, o que eu tava pensando em fazer, cara? Eu tava pensando, galera Em fazer alguns treinadores Nesses treinadores Colocar, por exemplo Ah, um monte de lendário Level alto, tá ligado? Por exemplo, ah, Mewtwo level 100 e pouco Ah, não sei o que, level 100 e pouco Pra quê, velho? Pra... Mano, ele pode dropar alguns itens Tipo, alguns itens raros Tipo, XP Shared Ah, o que é esse item aqui Só que, mano Em vez de ele dar só pra um Pokémon Ele vai dar pra todos, entendeu? Então, mano É um... Mano, é muito bom, mano É muito bom E eu acho que vai ficar bem legal E muitos de vocês falaram pra me colocar realmente isso Entendeu? Então, mano Eu tô pensando seriamente em colocar Mas, beleza Vamos, então, equipar aqui Nossa XP Shared No nosso Greninja E cadê minhas batatas? A gente, tô sem comida, mano E agora? E agora? Moïou o rolezinho? Moïou o rolezinho? Moïou, 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 moïou Moïado Moïado, moïado Então, beleza Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Vou começar a upar o meu Greninja Quero deixar ele level muito alto, mano Quero deixar ele mais alto Que os meus... Meu láteos A minha látea Mas acho que não vai ser possível No episódio de hoje Que level que isso é? Aí, beleza Então, vamos lá já Psyche, tchau Nossa, não pegou Não foi um hit Tá tirando, né? Aí, beleza Agora foi Beleza Beleza Eu quero upar muito ele, mano Sério, eu quero deixar ele muito bolado, mano Eu quero deixar ele muito... Ó, level 46 Beleza Ele vai matar um hit Beleza Ok Vamos ver que level que isso é Ah, cê é 12, mano Cê é 12 E, meu Uma coisa que eu tava vendo, galera Os pokémons do elemento tipo fada, mano Eles estão muito fortes Tipo, muito fortes Muito fortes Então, eu tô pensando em capturar Um pokémon do tipo fada também Pra deixar na minha equipe Entendeu? Deixa eu ver que level que isso é Ah, 23, mano Cadê os pokémons level alto, mano? E aí? Eu tô sem comida, mano Eu vou ter... Nossa senhora Olha onde o cara vai cair Olha onde o cara vai cair Tá, vai Vai lá, tia Vamos lá pra casa Pegar uma comidinha Que tá complicado, mano Tá complicado Hoje, mano Sabe aquele dia que você... Mano Não é pra você? Então Eu tô assim hoje, velho Eu tô assim hoje Eu tô assim hoje Tá complicado o dia hoje Mas tudo bem Tá Deixa eu vir aqui E ver se tem comida, né, cara? Tem comida, comida Aqui tem cenoura Tenho cenoura Beleza Aqui as minhas coisas do meu Mewtwo, né, velho? Que eu tô começando a fazer Nossa máquina de clone, né? Beleza Beleza Se for ver o meu granite Ele vai ter muita vida, mano Se for ver Ele tá level 51, velho E ele tá com 151 de vida, mano Então quer dizer que no level 100 Ele vai ficar com uns 300 de vida Deixa eu ver o Special Attack dele Ele vai ficar com uns 300 de Special Attack? É, é É, é aceitável, né, cara? É aceitável Ô, louco É bom, mano É bom, mano É bom Então, mano Eu quero achar algum Pokémon level Opa, oi, primeiro Aqui, ó Level um altinho, beleza? Então o Psych já era Já era Já Elvis Já Elvis Já Elvis Já Elvis Beleza Bom É... Eu tô pensando em ir lá pro alto mar, velho Porque lá tem Pokémon level alto Entendeu? Mas não sei o que eu faço Deixa eu pegar essa Berry aqui Nossa, meu inventário tá todo lotado Misericórdia, amado Misericórdia Meu Deus Tá, então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou lá pro alto... Meu Deus, que susto Eu vou pro alto mar lá, mano Lá, tipo, no Deep Osa Ou na... No Taiga M Não, não Vou no Deep Osa Vou no Deep Osa Ver se spawna alguma coisa de bom De novo, né, mano Porque tá complicado, velho Faz alguns dias já que eu... Que eu não vejo um lendário Na verdade eu vi hoje Mas, né Aconteceu aquele negócio que eu falei pra vocês E, meu Eu tentei fazer uma live hoje Mas também bugou tudo, velho Sério, hoje não é meu dia realmente Ah, beleza Eu vou lá no oceano, então Olha em que bioma que eu tô chegando, galerinha Mano E eu já tô vendo o Pokémon que eu quero ali na frente Ai Ah, não, não, não Ele tá lutando Metang, se eu morrer eu vou ficar muito bravo Nossa Ainda bem que você não morreu Ainda bem que você não morreu Ainda bem que você não morreu Nossa, eu gosto muito do... Do Metagross, velho Vou tentar pegar esse Metang, mano Pera Será que eu jogo... Vai, 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 vai Isso, isso, vai Vai Beleza Thunder Rave Paralisou Beleza Paralisou Vou jogar uma Dusky Ball, mano Porque a Dusky Ball Ela tem acho que X2 De chance de entrar à noite Mas eu sei que ele não vai... Ele não vai ficar de primeiro Porque ele é muito chato, velho Sério Ele é muito chato Pra entrar em... Em Pokébola, velho Sério Bell do Metang Em Metagross É insuportável De pegar, sério Eu vou colocar o meu Dusclops Pra dar um daninho nele, vai Aqui Vou dar um Confuse Ray nele Beleza Beleza Não tirou tanto Ai Não tira mais Não tira mais Não tira mais, Dusclops Calma Vai de leve Vai de leve, beleza Vou jogar o Dusky Ball agora Que ele tá paralisado Ele só não ficou confuso, né, velho Podia dar pra dar duas negócios desses, né Quebrou, mano Tá, eu vou jogar a Ultra Ball Vai Vamos ver se a Ultra Ball tem mais chances de pegar ou não O nosso querido Metang aqui Vamos lá Entra, entra Ai, mano Ele é muito chato pra entrar, viu Ele é... Vamos jogar essa Repeat Ball Vai, eu vou jogar essa Repeat Ball Não quero saber Não quero saber Entra logo, mano Mano, ele é muito chato Meu Deus Não tem Pokémon mais chato que Beldum, Metang e Metagross Sério, eu gosto muito do Metagross, velho Vai, ficou, 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 ficou Ai, não ficou, velho Não ficou Vai, 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 vai Fica logo, Metang, mano Você nem é um... Você nem é um... Você nem é um Metagross, mano Dá outro Confuse Ray nele Aí tira mais um pouquinho de vida Mais um Deixa ele na vermelha Deixa ele na vermelha, vai Vermelha Vai Ai, vai, vai Não tá entrando meu Confuse Ray Não tá entrando Ai Tá, vou tentar de novo Vou tentar de novo, vai Deus que bom Mano, só falta, mano Eu peguei esse Metang E ele vem com a nature horrível ainda Meu Deus Ele não vai entrar, né É... Eu conheço Quando o Pokémon não entra de primeira É... Você pode esquecer, velho Você pode esquecer Olha lá É chato pra caramba, velho Meu Deus Misericórdia Vai, vai, vai Entra logo Vai, cara Vai, vai Vai, ficou fome Nossa, achei que ele tinha ficado, mano Jorou o Greninja, vai Eu tô com medo de dar algum ataque nele E matar, velho Agora O que eu faço na minha vida Eu fico tacando todas as minhas Ultra Balls aqui nele agora Vai, entra logo Vai Olha, mano Ele tá todo broke free, mano Eu só não entendi por que que ele tomou dano Eu só não entendi por que que ele tomou dano Mas tudo bem Será que é do Confuse Ray? Ficou, ficou, ficou Caraca, velho Que Pokémon chato, mano Meu Deus Ficou, 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 ficou Esse Pokémon tá atirando Esse Pokémon tá atirando Mano Tá atirando Tá atirando Não é possível, não Não é possível, não Não é possível, não Mano O meu Greninja é Shine Ele ficou com uma Pokébola E você tá se recusando E fica Já ganhei umas 20 em você, mano Joguei umas 20 em você E eu tenho certeza que você vai vir com uma Nature horrível ainda Quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Que ele vai vir com uma Nature horrível ainda Vai Ficou Aí se Mano Se ela rodasse mais uma vez a Pokébola A Ultra Balls Ele teria ficado Ele teria ficado Vai, 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 vai Tô ficando com raiva Eu tô ficando Eu vou te matar, velho Ó, eu vou te matar Ó, a Ultra Ball Ela tem um ar-condicionado aí pra você Ó, ó, ó Nesse calorzão Meta Ó, ó, ar-condicionado Mano, nossa Você vai virar um Meta Gross Você vai ser bem treinado Vai ter várias coisas legais E olha que legal, mano Eu não tinha reparado nisso também O Meta Gross Ele não tem sexo, velho Ele não tem sexo Tipo, ele não tem se ele é macho Fêmea Ó, ali em cima Ele é igual os lendários, né, mano Caraca, eu não sabia disso Será que ele é Não é considerado lendário, né, mano O Meta Gross não é considerado lendário Digamos que ele é um semi-lendário Digamos assim Tipo, ele não Ele spawna facilmente Só que, mano Ele é muito difícil de capturar Olha isso, mano Ele tá parecendo um lendário mesmo, mano Olha isso Tanto de Ultra Ball Que eu já ataquei nele Ele não entra Ó lá Ó lá Não vai entrar Não vai entrar Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar o Dragonite de novo Beleza Eu vou dar outro Thunder Wave nele Pra ele ficar paralisado de novo Ele tá começando a se matar Ele tá começando a se matar Eu tô percebendo isso Ele tem algum golpe Que ele tá dando nele mesmo Eu acho Ficou? Ficou? Ele tem algum golpe Acho que é o Take Down Se não me engano, mano Acho que é o Take Down Ele tá dando em si mesmo, mano Sério Vai, ficou Mano, eu vou te dar Outro Thunder Wave, mano Você tá paralisado de novo, mano Não é possível Que você não vai ficar Numa outra Ball, cara É o que, mano? Olha isso Eu quase ataquei, mano Eu quase dei Miss Click Ele no ataque, mano Caraca Vai logo Fica, vai Olha isso Ele nem fica, mano Nem tá rodando A outra Ball Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá, mano Você vai acabar morrendo É isso que você quer pra você? Vai acabar morrendo Mire isso Um Pokémon desse Ó lá, mire isso Mire isso Um Pokémon desse Na minha vida, né, mano Mire isso Mire isso Ele vai morrer No próximo Ele vai morrer no próximo Com certeza ele vai morrer Ele vai morrer Se ele não ficar agora Ele morre Ele vai acabar morrendo Ele vai acabar morrendo Ah, mano Ele vai acabar morrendo Ele vai dar algum golpe Que ele se mata Ó lá Eu acho que ele tem Mais umas duas rodadas Tem mais umas duas rodadas Pra ele ficar nessa outra Ball, velho Sério Que Pokémon escroto, velho Sério Que Pokémon escroto de ficar, mano Misericórdia Agora ficou Agora ficou Agora ficou Ai, mano Faltou um pouquinho Pra rodar o negócio, velho Agora ficou Vai, vai, vai Não vai dar boca feia Não vai dar boca feia Agora ficou Ficou Hum, mano É mais uma rodadinha em linha Entra, mano Eu tenho certeza, mano Tenho certeza Mais uma giradinha A Pokébola Ele entra Mano, agora você tá tirando Que é a minha cara Eu vou te ajudar Outro Thunder Wave, mano Preciso ficar paralisado de novo Vai Ó lá, ó lá Ó a vida dele Ó a vida dele Meu Deus Meu Deus Ele não pode usar o ataque Que ele se mata Não usa Ai, não, não, não Não usa Não usa Ai, beleza Ai, é útil Se ele usar o ataque Que ele se dá dano Já era, mano Se ele usar o ataque Que ele se dá dano Já era Já era, já era Já era Posso mandar um abraço Falei? Falei? Falei que podia mandar um abraço pro Gaiter Falei? Ainda matou meu Dragonite Olha que desgranhentinho, mano Que desgranhentinho Vamos ver se eu acho um Beldon agora, mano Agora eu fiquei bravo, mano Ó aqui outro Outro Level 27 Beleza O que eu vou fazer? Eu vou trocar os Pokémons que morreram aqui E vou colocar isso E vou colocar Tirâniter, mano Não, o Tirâniter vai matar ele, mano O Tirâniter vai matar ele, mano Certeza Eu vou assim, vai Beleza Agora foi Agora foi Eu vou jogar o Hunter Hunter, beleza Hipnose Beleza Tô com medo de De dar um ataque e matá-lo, velho Tô com medo de dar um ataque e matá-lo Será que fica? Será que fica de prima? Não Ai, mano Matei Ai, mano Mano, sério Esse Pokémon é muito chato Sério Ele é muito chato Ele é muito chato Pra ficar numa Ultra Ball, velho Ele até parece que é lendário Sério mesmo Ele até parece que é lendário De tão chato que ele é, mano Nossa Um Golurk Um Golurk é legal, né, mano? Tê, mas sei lá Acho que eu não vou pegar ele, não Ah, mano Eu queria muito o Beldon, mano Eu queria muito o Metagross Mano, eu gosto muito do Metagross Eu acho uns Pokémons mais legais que tem, velho Sério Tá, vamos dar uma voltinha aqui por cima Não vai spawnar mais, mano É só de noite Nossa Não, hoje é aquele dia azarado Tá ligado? Opa, aquela ali é uma casinha de Ultra Ball Não é? Uma casinha de Poké Bola Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Sai lá Aqui, a Master Ball Meu Deus Ai, mano Tem, mano Na Master Ball quando vem esse negócio Tem grande chance de vir uma Master Ball mesmo, velho Nossa Imagina se tivesse vindo uma Master Ball, mano Nossa Eu ia chorar muito Sério Só que, mano Eu não posso andar com muita Master Ball Tipo, eu não posso andar com Master Ball Porque, mano Eu sempre dou Miss Click, tá ligado? Sempre dou Miss Click, velho Nossa Agora eu não vou achar mais Não vou achar mais Agora vai ser impossível de achar Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Tem um boss aqui também Tem um boss Que eu vou jogar aqui Beleza Vou dar um Dragon Dance Beleza Dragon Dance Beleza Beleza Agora Dragon Bridge Beleza Beleza Mais um Beleza O que que veio? Veio um Torment Um Round Um e meio Meu Deus do céu Tá, é agora É agora Ele, ó Ó Ó Ó Level 36 aumentando Vamos lá Vamos lá Hipnose Beleza Hipnose Agora eu troco, mano Pro Galio Beleza O Galio vai dar um Crunch Não mata Ai Meu Deus Ele ficou com muita Pouca vida, mano Misericórdia, amado Tá Saiu a hipnose dele Então eu vou voltar agora O Hunter Beleza Nossa Que dano Beleza Tá dormindo Tá dormindo Beleza Vamos lá Ultra Ball Beleza Fica 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 Ai, mano Era mais um Ó Não comece a se ataque De se dar dano, não Pelo amor de Deus Não comece esses ataques Ai, hipnose Ai, meu Dragonite Tá morto E agora E agora Ah, ele escapou Sério Meu Dragonite Tá morto Não tá Tá Ai, meu Deus do céu O que eu jogo aqui, mano O que eu jogo Não vai ter nenhum Pokémon Pra mim dar esse negócio, mano Não, mano Vou ter que lutar contra ele mesmo Calma Calma, 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 calma Calma Ó, te salvei Te salvei Fica Beleza Não Beleza Congela Congela, congela, congela Congela Não vai congelar, né Não vai congelar Não vai congelar E ele não vai ficar Eu tenho certeza, mano Ah, mano É o que, mano É o que, mano Ele não vai entrar mesmo, né Ele não vai ficar Ele não vai ficar Ele é muito chato Ele é muito chato Sério Ele é um dos Pokémons mais chatos Que tem pra capturar, velho Sério Ele é um dos Pokémons Ó lá, ó Vai ficar Ficou, ficou, ficou Ficou É o que, mano Conseguimos Só porque eu chamei ele de chato, velho Cadê Ah, tá na minha parte Nossa, deixa eu ver Deixa eu ver o status Ah, ele é dócil, mano Ele é dócil Então ele não aumenta nada Mas, mano Olha isso Ele tem, tipo Ele tem ataque metal Ele tem ataque psíquico, mano Ele é um Pokémon muito foda Sério Ele é um Pokémon muito foda Só que eu não gostei muito Da nature dele, mano Pelo menos a gente conseguiu Pegar ele, mano Caraca Depois eu vou tentar Capturar mais, mano Dele Pra ver se eu venho Uma nature melhor, mano Mas vocês viram Quão complicado é pegar Um Metang, mano É, mano Na última evolução Ele fica muito zique Ele fica muito bonito Sério Fica muito bonito Não é pouco bonito Não, é muito E dá pra voar Eu acho sensacional O Metagross Eu acho sensacional Mas, bom, galerinha Esse daí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixe seu like Seu favorito aí embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Olha lá uma coisa lá atrás Eu esqueci Ah, esqueci o nome Então é isso, galera Se você gostou Deixa o like favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat E é isso aí, meus amores Um beijo pra vocês Um abraço